Olá, Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre tomando os devidos cuidados. Hoje a tia de estar passando aqui novamente para estar explicando mais algumas atividades da apostila de classe lá da escola. Então vamos lá para a nossa primeira atividade de hoje, que é esta daqui, ó. Da página 1717. Então vamos lá. Você já foi em um museu? Conte aos colegas o que você sabe sobre este lugar. Depois observe alguns museus brasileiros. Então vocês vão conversar com o papai e com a mamãe que é o responsável sobre este passeio. Se você já foi, sobre este passeio que vocês fizeram, tá? Então vamos lá para alguns museus aqui brasileiros. Então o primeiro é este daqui, ó. Esse museu fica em Recife, Pernambuco, tá bom? É o Instituto Ricardo Brenetti. O segundo é este daqui, ó. Esse museu, ele fica em Aracaju, Sergipe. É o Museu da Gente Sergipana. Agora nós vamos ver este daqui, ó. Esse fica no Rio de Janeiro, que é o Museu do Índio. Este outro aqui, ó. Ele fica em Brumadinho, Minas Gerais. Instituto Inhotim. Este daqui, ó. Ele fica aqui em São Paulo, aqui na Grande São Paulo. A tia de vai colocar aqui pra vocês verem melhor, ó. É o Museu de Artes de São Paulo, certo? E este daqui, ó. Ele fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC Rio Grande do Sul, tá bom? Então são estes daqui. Os museus, alguns museus brasileiros. Aí se vocês quiserem ver mais sobre estes museus, pede pro papai, pra mamãe, pro responsável, procura pela internet. Que lá deve ter mais coisas sobre eles, tá certo? Então vamos lá pra nossa próxima atividade de hoje. A nossa próxima atividade de hoje é esta daqui, ó. Da página 1, 9, 19 Leia as tirinhas Com os seus, com os colegas e com o professor. Então aqui nós temos, nós vamos ler aqui, ó. A vida é assim mesmo. Às vezes estamos em cima e às vezes embaixo. Agora nós vamos, vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. Agora, converse com os colegas para responder as perguntas. Então vocês vão estar respondendo com o papai e com a mamãe com o responsável. Onde as crianças estão? Onde as crianças estão? A primeira pergunta. Onde elas estão? Quando você se sente em cima? Quando você se sente embaixo? Quantas crianças estão brincando de gangorra? Então vocês vão responder, vocês podem colocar aqui do lado, tá? Se vocês quiserem escrever, pode escrever aqui do lado, tá bom? Não tem problema não. Certo? Então vamos para a nossa próxima atividade. Criam uma história e depois apresente no teatro de sombras. Então aqui nós vamos precisar do material. Vamos ver o que nós vamos precisar do material. Uma caixa de sapato, uma régua, um lápis, uma tesoura sem ponta, papel vegetal, fita crepe, papel cartão preto e palitos de sorvete. Então este daqui é o material que nós vamos estar usando. E aqui é como tem que fazer. Então vamos lá. Primeiro passo. Corte o centro do fundo da caixa. Recorte o papel vegetal em tamanho maior do que o espaço recortado da caixa. Corte o papel vegetal na moldura da caixa com fita crepe. Risque e recorte o contorno de cada personagem no papel cartão. Cole cada personagem em um palito de sorvete. Certo? Crie uma história com os colegas e apresente-a com um teatro de sombras. Lembra que a Tia Di deu uma aula para vocês de formas geométricas? Então aquilo foi um teatro de sombras. Então vocês podem fazer um igual ou com a historinha que vocês quiserem. Se vocês querem fazer historinha da branca de neve, dá para fazer. Dá chapéuzinho vermelho. Aí vocês vão fazer os personagens no papel cartão. Colar no palitinho de sorvete e fazer a historinha. Tá certo? Na próxima aula, a Tia Di vai trazer para mostrar para vocês o que a Tia Di fez. Tá certo? Tá bom? Então vamos agora para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é esta daqui. A próxima e última atividade do dia. É esta daqui. Pinte os quadrinhos de acordo com as legendas. Então aqui nós temos duas legendas. Campo. Onde é campo vocês vão pintar de verde. E onde é cidade vocês vão pintar de vermelho. Então vocês vão ver aqui. O que é cidade vocês vão pintar. Da cor que está pedindo a legenda de vermelho. E o que é campo vocês vão pintar de verde. Tá bom? Não esquece de colocar o nome nas folhas da apostila. E a data da atividade. E também não esquece de pedir para o papai, para a mamãe, para o responsável. Tirar foto e filmar e mandar para a Tia Di. Ou por e-mail. Ou nas redes sociais do colégio. Que a Tia Di está acompanhando vocês por lá também. Bom? Um beijo. E até a próxima.